e boa tarde meus amigos aqui eu hoje eu quero falar de uma situação que ocorre muito que é uma curiosidade das abelhas né quando você fala que o apiário tem que estar localizado próximo a um córrego de água uma fonte d'água olha só como é que é olha as abelhas aqui ó elas vêm buscar água agora são duas e meia desse domingo dia dos pais e elas estão aqui ó elas vêm pegar água desse córrego aqui ó até é bonito de ver porque a quantidade de abelha o que tem e as abelhas elas procuram buscar água no local bem específico né porque o córrego da água é aqui ó é um córrego muito lindo nesse local aqui e elas poderiam pegar em qualquer lugar a água aqui ó pode ver que não tem uma abelha voando e aí você observa aonde que vem o a fonte d'água os córregos de água aqui ó no barranco em cima dessa laje e aí acontece isso ó ó e olha só olha a quantidade que tem e não é só apis né são vários tipos de inseto que vem pegar é esse localzinho aqui ó aqui elas vem pegar e o córrego tá ali ó a água muito limpa cristalina essa é uma área de fazenda aqui eu tenho várias colmeias e aqui nesse capãozinho de mato aqui tem umas até ontem eu estive aqui fazendo um trabalho de manejo aqui embaixo tem mais umas um local bem arejado bem bonito mas esse aqui me despertou essa curiosidade de mostrar para vocês onde que as abelhas vem captar a água e levar para colmeia e olha só é muito legal isso aqui valeu bom domingo a todos feliz dia dos pais até a próxima valeu meus amigos adeus adeus